É pra tocar no paredão, bebê! É o Zinho, porra, devaça! Mancha a sonorização! Deixo você louco de vontade pra ficar comigo Te olho com cara de safada, bandida É hoje a noite, trouxe uma surpresa pra você Vamos lá no carro que você vai ver Dentro do carro, hoje vai bater putaria Dentro do carro, hoje vai bater putaria Senta, bebê! Senta, 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 senta pra valer Senta, 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 senta Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Vai! Rola o sucesso! É o Zinho, porra, é barça! Deixo você louco de vontade pra ficar comigo Te olho com cara de safada, bandida É hoje a noite, trouxe uma surpresa pra você Vamos lá no carro que você vai ver Dentro do carro, hoje vai bater putaria Dentro do carro, hoje vai bater putaria Senta, gostoso! Vai! Vai! Senta, 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 senta pra valer a pena Tá, senta, 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 page no play! Cidade nova, quando é que vem aqui? Eu tô contando as horas, na hora que ele volta A distância tá mal tratando Eu sei que fortalece a nossa relação Mas eu não tô mais aguentando Se de avião tá caro, eu vou de você É tudo diferente Você no norte, eu no sul O céu é tiso, outro azul Mas a saudade é exatamente igual Dói São Paulo, dói Natal Você no norte, eu no sul O céu é tiso, outro azul Mas a saudade é exatamente igual Dói São Paulo, dói Natal Ai, 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 ai Como é que tá aqui? Já se acostumou com a cidade nova Quando é que vem aqui? Eu tô contando as horas, na hora que ele volta A saudade tá patatando Eu sei que fortalece a nossa relação Mas eu não tô mais aguentando Se de avião tá caro, eu vou de você É tudo diferente Você no norte, eu no sul O céu é tiso, outro azul Mas a saudade é exatamente igual Dói São Paulo, dói Natal Você no norte, eu no sul O céu é tiso, outro azul Mas a saudade é exatamente igual Dói São Paulo, dói Natal Ai, 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 ai Ai, 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 ai Anso o Paulo, dói Natal Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai E essa aqui é sucesso É pra tocar no paredão A ostentação do meu parceiro Paulinho Mais um play Ei, gandega, mostra que você arrasa Ei, morina, mostra que tu é treinada Faz um movimento pra enxergar as quebradas Tira tua brava aqui pra tu nós bate o palmo e bate Mas jogando essa buzama Mas jogando a base na disputa das contras Mas jogando essa buzama Mas jogando a base na disputa das contras Alô, zoninho do paredão Cadê você, meu filho? Aumenta só mais um pouquinho que eu vou chamar E vai jogando, e vai sentando Olha que vai quicando, pra tocar no paredão E vai jogando com o bumbum Vai sentando com o bumbum Eu disse, vai, vai quicando E vai jogando com o bumbum Vai sentando com o bumbum Eu disse, vai, vai quicando E vai jogando com o bumbum Vai sentando com o bumbum Eu disse, vai, vai quicando E a sucesso é Vai, vai Ei, galega, mostra que você é rosa Ei, morena, mostra que tu é treinada Faz um movimento pra enxergar as quebradas Tira tua brava aqui pra tu nós bate o palmo e vai Vai jogando essa buzana Vai jogando essa buzana Vai jogando a página dos putas das potrancas Vai jogando essa buzana Vai jogando a página dos putas das potrancas Alô, zoninho do paredão Cadê você, meu filho? Aumenta só mais um pouquinho que eu vou chamar E vai jogando, e vai sentando Olha que vai quicando, pra tocar no paredão E vai jogando com o bumbum Vai sentando com o bumbum Eu disse, vai, vai quicando E vai jogando com o bumbum Vai sentando com o bumbum Eu disse, vai, vai quicando E vai jogando com o bumbum Vai sentando com o bumbum Eu disse, vai, vai quicando É pra tocar no paredão a sentação, bebê Vai, vai E é da massa, menino Simba É morrido Forró da Barça Vai se ligar Olha o pericado, vem Olha o pericado, vem Olha o pericado, vem O forró tá tão gostoso Descendo, estouzinho Olha o pericado, vem Olha o pericado, vem Olha o pericado, vem O rei tá tão gostoso O velho voltou, o velho voltou O velho voltou Olha o pericado, vem Olha o pericado, vem Olha o pericado, vem Todo mundo tá dançando, dançando os cozin Olha o pericado, vem Olha o pericado, vem Olha o pericado, vem Vem, todo mundo tá dançando, dançando os cozin Vai! Forró da Barça! Boa, até pra cima, meu Júnior Play! Olha o pericado, vem Olha o pericado, vem Olha o pericado, vem Vem, todo mundo tá dançando os cozin Olha o pericado, vem Olha o pericado, vem Olha o pericado, vem Vem, todo mundo tá dançando os cozin O véi voltou, o véi voltou... O véi voltou, o véi voltou, o véi voltou! O véi voltou, o véi voltou... Vai, olha o piricado velho Olha o piricado velho O véi tá tá gostoso Dançando gostosinho Vai, olha o pinicato, vem Olha o pinicato, vem Olha o pinicato, vem Tá gostoso, dançando gostosinho Vai, sumiga Roda a massa É que as novinhas daqui não se pode vagilar Tão tudo maluco, não tão querendo duvelar Aumenta o paredão pra ver qual é a mais gostosa Senta, joga o rabetão pras invejosas 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 Joga o rabetão pras invejosas Esse duela que tá densa, tá longe de acabar Duela que tá densa, tá longe de acabar E aí? E desce, sobe, desce devagar E desce, sobe, desce devagar E desce, sobe, desce devagar E desce devagar E desce devagar Eita, bebê! Vai no solinho! Vai no solinho! É que as novinhas daqui não se pode vagilar Tão tudo maluco, não tão querendo duvelar Aumenta o paredão pra ver qual é a mais gostosa Senta, joga o rabetão pras invejosas 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 E desce, sobe, desce devagar E desce, sobe, desce devagar E desce devagar E desce devagar E desce devagar Vai, vai! Rio é Barça, bebê! Põe, roda, gasa! E o bonzinho Bota pra cima, meu joelinho play! E vai que encolaca Tentei namorar Já vi que não rola Eu já vi que não dá Vivendo em sofrência As arecha ��ando beimote Eu terminei, pensarei em voltar nunca mais Desapeguei, a vida de solteiro é bom demais Eu terminei, pensarei em voltar nunca mais Desapeguei, a vida de solteiro é bom demais E vai que cola, tentei namorar, já vi que não rola, eu já vi que não dá Vivendo em sofrência, mas arrancha, subútil, uva, só se for com vodka Arranca o pino na ganada que a brincadeira acabou O mal é solteiro na cidade voltou Eu terminei, pensarei em voltar nunca mais Desapeguei, a vida de solteiro é bom demais Eu terminei, pensarei em voltar nunca mais Desapeguei, a vida de solteiro é bom demais E é bom demais Cheiro de perfume bom Tá na gaiola, cheiro de marona porra Tá na gaiola, as meninas tão danzando Tá na gaiola, os meninos mais madurando Vem sentando e repassando Tá na gaiola, tá na gaiola Tá na gaiola, cheiro de marona porra Tá na gaiola, cheiro de perfume bom Tá na gaiola, as meninas tão danzando Tá na gaiola, os meninos mais madurando Cheiro de perfume bom Tá na gaiola, as meninas tão danzando Tá na gaiola, e a barola já tá boa Tá na gaiola, rodinha tá rebolando Vem sentando e repassando Tá na gaiola, tá na gaiola, tá na gaiola Botar pra cima meu juninho fleck Tá na gaiola Pagazinha do Postal Alô, meu parceiro, Manoel Costa de Barreirinhas Estoura que é nóis Elô, my baby, tô te ligando para poder convidar Vamos sair, tomar uma lá no bar Afogar as mágoas e depois se enriagar Ah, sei lá, uma suíte para poder relaxar Toma redonda para poder namorar Porque a noite vai ser nossa Me leve pra dançar, chame pra namorar Sacode o meu corpo caliente Me leve pra dançar, chame pra namorar Sacode o meu corpo caliente Me leve pra dançar, chame pra namorar Serei o teu amor internamente Vai Eita, Elis Elô, my baby, tô te ligando para poder convidar Vamos sair, tomar uma lá no bar Afogar as mágoas e depois se enriagar Ah, sei lá, uma suíte para poder relaxar Cama redonda para poder namorar Porque a noite vai ser nossa Me leve pra dançar, chame pra namorar Sacode o meu corpo caliente Me leve pra dançar, chame pra namorar Sacode o meu corpo caliente Me leve pra dançar, chame pra namorar Sacode o meu corpo caliente Me leve pra dançar, chame pra namorar Serei o teu amor internamente Me leve pra dançar, chame pra namorar E a devassa, bebê Vai no salinho Falou meu parceiro Neto Castro Aquele abraço Bora que é nóis Meus abraços amorosos, minha paixão de ti E no meio de me iludir Eu já tive alguns amores, mas não tive amor E por isso, ele me dançou com o coração Aleijado, morreu de medo de se machucar Coração, aleijado Pra se entregar de novo, eu tenho que escutar E você vai me amar com força E nossa saudade vai ser louca Se não for pra ser assim, esquece Se me comece pra você, promete 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 Sou o Pedro Ivaldo Deus de corra é massa, bebê Deus abraços amorosos, minha paixão de ti E no meio de me iludir Eu já tive alguns amores, mas não tive amor E por isso, ele me deixou com o coração Aleijado, morreu de medo de se machucar Coração, aleijado Pra se entregar de novo, eu tenho que escutar E você vai me amar com força E nossa saudade vai ser louca Se não for pra ser assim, esquece Se me comece pra você, promete Promete Alô, são os Júlio Dias Essa aqui é pra tu Promete Vai Só na pisazinha, bebê, vai É o Zinho fora, você tá mandando ao vivo Chegou a nova dança que você vai aprender Dançado, cabalinho, todo mundo vai saber Chegou a nova dança que você vai aprender Dançado, cabalinho, todo mundo vai saber Dança e a vassoura chegam pra reparar Agora sempre é para nude, cabalinho, todo mundo vai saber Agora sempre é para nude, cabalinho, todo mundo vai saber Vem de cabalinho Só de cabalinho, só de cabalinho Segura direitinho, agarra gostosinho Solta o cavalinho, cavalinho, cavalinho Segura direitinho, agarra gostosinho Chegou a nova dança que você vai aprender Dança do cavalinho, todo mundo vai saber Chegou a nova dança que você vai saber Todo cavalinho, todo mundo vai saber Que dança e a passada chegamos pra reparar Agora se prepara vem do cavalinho sentar Chegou a nova dança, chegou pra reparar Agora se prepara vem do cavalinho sentar Vem de cavalinho, solta o cavalinho, solta o cavalinho Segura direitinho, agarra gostosinho Solta o cavalinho, cavalinho, cavalinho Segura direitinho, agarra gostosinho Solta o cavalinho, solta o cavalinho Segura direitinho, agarra gostosinho Solta o cavalinho, cavalinho, cavalinho Segura garradinho, segura gostosinho Solta a pisadinha, bebê Vai No começo eu não entendia Mas era só cama, não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar porque ela chegou E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do seu te amo É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante Arrocha, arrocha Essa aqui é pro seu anel Coladinho No começo eu não entendia Mas era só cama, não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar porque ela chegou E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do seu te amo É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante Chama, cabelzinha Coladinho 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 Tudo parecia, mas não era um sonho, era real Quando toco, outras lábios giram o mundo Mas parece tudo sobrenatural Você existe, eu vou me entregar Uma noite que jamais vai esquecer Você existe, eu vou me entregar O meu coração vai ser só seu E já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda bela E já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda cinderela Tudo parecia, mas não era um sonho, era real Quando toco, outras lábios giram o mundo Mas parece tudo sobrenatural Você existe, eu vou me entregar Uma noite que jamais vai esquecer Você existe, eu vou me entregar O meu coração vai ser só seu E já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda bela E já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda cinderela E já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda bela E já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda cinderela A minha linda cinderela Se prepara, coleguinha, que vai começar O rodo é massa, acabou de chegar A noite inteira tem que zero sem parar Venha comigo, vem comigo dançar Se prepara, coleguinha, que vai começar O rodo é massa, acabou de chegar A noite inteira tem que zero sem parar Venha comigo, vem comigo dançar Chama a galera aí no meio do salão Tô vinha preparada e bota pressão Tô vinha, tô chegando com toda emoção A nova dança do bobo no chão Chama a galera aí no meio do salão Tô vinha preparada e bota pressão Tô vinha, tô chegando com toda emoção A nova dança do bobo no chão E taca o bobo no chão Chão, 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 chão O bobo no chão Chão, 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 chão O bobo no chão Chão, 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 chão O bobo no chão Chão, chão, chão E taca o bobo no chão Ó os malzinhos, o som Alô, soma triângulo do AR Estúdio Se prepara, coleguinha, que vai começar A hora é baça, acabou de chegar A noite inteira tem que ter o sem parar Vem comigo, vem comigo dançar Se prepara, coleguinha, que vai começar A hora é baça, acabou de chegar A noite inteira tem que ter o sem parar Vem comigo, vem comigo dançar Chama a galera aí pro meio do salão Vem comigo, vem comigo dançar 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 Chama a galera aí pro meio do salão Vem comigo dançar 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 O bombô no chão Gravando tudo ao vivo, bebê Debaça, menino Eita, corrozão, bebê Péuzinho, forró, nebaça, gravando tudo ao vivo Falouzão, meu parceiro Regildo Falouzão, minha amiga Cristina Galera de Bucuba E quando eu chego na festa Todo mundo para pra me ver passar Chego chegando toda produzida De salto alto pra samba nas inimiga Com meu jeitinho eu começo a dançar E os gatinhos me olhando O tempo todo se para Prepara que a noite só tá começando E eu dançando e você vai observando Eu vou dançando e você vai observando Eu vou dançando e você vai observando Eu vou dançando e você vai observando Com meu jeitinho que eu vou te provocando Eita, corrozão, bebê Eita, corrozão, bebê Com meu jeitinho eu começo a dançar E os gatinhos me olhando O tempo todo se para Prepara que a noite só tá começando Eu vou dançando e você vai observando Com meu jeitinho que eu vou te provocando Eita, corrozão, bebê Como é que você fez ela Como é que desenhou a boca dela Será que exagerou na perfeição Outra dessa cê não faz razão Não, 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 não Atene essa minha oração Vamos fechar assim Faz a nossa paixão na boca Foi Deus que te fez perfeitinha assim Já tô vendo a felicidade sorrindo pra mim Foi Deus que te fez perfeitinha assim Já tô vendo a felicidade sorrindo pra mim Alô, Deus Alô, Deus Alô, Deus Alô, Deus Alô, Deus Me diz com que custa a nossa fezela Como é que desenhou a boca dela Será que exagerou na perfeição Outra dessa cê não faz razão Não, 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 não Atende essa minha oração Vamos fechar assim Faz a nossa paixão na boca Foi Deus que te fez perfeitinha assim Já tô vendo a felicidade sorrindo pra mim Foi Deus que te fez perfeitinha assim Já tô vendo a felicidade sorrindo pra mim Alô, Deus Alô, Deus Me diz com que custa a nossa fezela Como é que desenhou a boca dela Será que exagerou na perfeição Outra dessa cê não faz razão Não, 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 não Atende essa minha oração Vamos fechar assim Faz ela se apaixonar por mim Foi Deus que te fez perfeitinha assim Já tô vendo a felicidade sorrindo pra mim Foi Deus que te fez perfeitinha assim Já tô vendo a felicidade sorrindo pra mim Foi Deus que te fez perfeitinha assim Já tô vendo a felicidade sorrindo pra mim Foi Deus que te fez perfeitinha assim Já tô vendo a felicidade sorrindo pra mim Forró pra nossa O melhor repertório do Brasil Menino, se eu te pegue, eu vou fazer bem gostosinho Essa pegada é top no balanço da manhã Menino, se eu te pegue, eu vou fazer bem gostosinho Essa pegada é top no balanço da manhã Empina e desce, empina Empina e desce, empina Empina, empina Empina e desce, empina Empina, empina, empina Empina, menino Vamos sucesso, bebê Menino, se eu te pego, eu vou fazer bem gostosinho Essa pegada é top, no balanço da belzinha Menino, se eu te pego, eu vou fazer bem gostosinho Essa pegada é top, na pegada da belzinha Empina, 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 empina Empina, empina, empina Empina, empina Empina e desce, empina Empina e desce, empina Empina, empina Vai Ei, caporrazão, bebê Chama, cabelzinho Eu tenho que viajar Amar na luz de você Quando a saudade apertar, liga pro meu bem Vou levar no coração, tudo que a gente viveu Eu vou minha paixão, eu sou todo teu Vou levar a minha vida, segurar na mão de Deus Me cuida da minha vida, lá vou eu Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar, vai estar junto com certeza Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar, vai estar junto com certeza Eu tenho que viajar Eu tenho que viajar, trabalhar longe de você Não é pra chorar, nada de tristeza Eu tenho que viajar, não é pra chorar, nada de tristeza Eu tenho que viajar, não é pra chorar, nada de tristeza Eu tenho que viajar, vai estar junto com certeza Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar, vai estar junto com certeza Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar, vai estar junto com certeza Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar, vai estar junto com certeza Forró da baça, até vacina do forró Ponte mais E essa aqui vai meu parceiro mancha a sonorização Neto Castro Eu tenho uma proposta Escuta bem, vou te dizer Que tal eu e você mora juntos? Eu sei que o dinheiro é pouco, mas o amor é muito A nossa casinha Tá pronta, tá toda mobiliada Mas o dia a gente chega lá Se papai de céu abençoar O nosso amor, que tal se a gente juntar Nossas camas de solteiro Fazendo a cama de casal Dorme de coxinha só nós dois E o resto a gente deixa pra depois Que tal se a gente juntar Nossas camas de solteiro Fazendo a cama de casal Dorme de coxinha só nós dois E o resto a gente deixa pra depois Forró da baça Que tal se a gente juntar Nossas camas de solteiro Fazendo a cama de solteiro Fazendo a cama de casal Dorme de coxinha só nós dois E o resto a gente deixa pra depois Que tal se a gente juntar Nossas camas de solteiro Fazendo a cama de casal Dorme de coxinha só nós dois E o resto a gente deixa pra depois Pra mim todo dia é férias E quem quiser que me acompanhe Se eu tô com saúde eu tô rico Faz de domingo pra domingo Pra mim todo dia é férias E quem quiser que me acompanhe Se eu tô com saúde eu tô rico Faz de domingo pra domingo Olha pra minha cara e vê como eu tô preocupado Hoje eu tô solteiro, amanhã eu tô largado 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 Pra mim todo dia é férias E quem quiser que me acompanhe Se eu tô com saúde eu tô rico Parra de domingo a domingo Pra mim todo dia é férias E quem quiser que me acompanhe Se eu tô com saúde eu tô rico Parra de domingo a domingo Olha pra minha cara e ver como eu tô preocupado Hoje eu tô solteiro, amanhã eu tô largado Olha pra minha cara e ver como eu tô preocupado Hoje eu tô solteiro, amanhã eu tô largado Olha pra minha cara e ver como eu tô preocupado Hoje eu tô solteiro, amanhã eu tô largado Olha pra minha cara e ver como eu tô preocupado Hoje eu tô solteiro, amanhã eu tô marcado Vale, dá uma ostentação Lá pra você do parceiro Paulinho É a primeira nova dança, então se liga nesse som Entra no clima que o negócio aqui é bom Vem na pegada que a partida é diferente E vem mais gente no swing e no print A dança é massa, mulherada vai fazer Joga o bombom pra cima, bota ele pra mexer Vai preparando o que agora vou falar Quando eu mandava o bumbum pra balançar Balança o bumbum, balança o bumbum 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 Ei, frango! Alô, Zão Morais, com a cidade do nome dele É a primeira nova dança, então se liga nesse som Entra no clima que o negócio aqui é bom Vem na pegada que a partida é diferente E vem mais gente no swing e no print A dança é massa, mulherada vai fazer Manda o bumbum pra cima, bota ele pra mexer Vai preparando o que agora vou falar Quando eu mandava o bumbum pra balançar Balança o bumbum, balança o bumbum 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 Balança o bumbum Olha o sucesso É o Zipo, olha a paz O sol, vê se não me esquece De me iluminar Preciso de você aqui O sol, vê se me cresce Na minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem Tudo fica bem mais tranquilo Oh, tranquilo Que assim seja bem O seu brilho é o meu abrigo Meu abrigo Toda vez que você sai O mundo se destrai E fica, ficou E foi Vai, vai Toda vez que você sai O mundo se destrai E fica, ficou E foi Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai O sol, vê se não me esquece De me iluminar Preciso de você aqui O sol, vê se enriquece A minha melanina A minha melanina Só no seu brilho Vai sorrir E quando você vem Tudo fica bem Mais tranquilo Oh, tranquilo Que assim seja bem O seu brilho é o meu abrigo Meu abrigo Toda vez que você sai O mundo se destrai O mundo se destrai E fica, ficou E foi Vai, vai, vai Toda vez que você sai O mundo se destrai E fica, ficou E foi Vai, vai Toda vez que você sai O mundo se destrai E fica, ficou E foi Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai O melhor repertório de Totóia Alô Por que você não me atendeu? Já tava mal preocupadão O seu pivete quase morre no coração Amor Já fiz um corre pra te ver Juntei a grana na passagem Contando as horas pra gente matar a nossa galhão Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Oh, bebê, gosto mais de você E aí? E antes de você eu era do mundão Gratidão Minha princesa Mudou minha cabeça Só me fez crescer Escuta o salve, eu vou te dizer Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Meu parceiro na índice de divulgações Meu parceiro em GD divulguei Segura o gol Tua rada é massa Amor Por que você não me atendeu? Já tava mal preocupada O seu pivete quase morre no coração Amor Já fiz o corre pra te ver Juntei a grana da passagem Contando as horas pra gente matar a saudade Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim E antes de você eu era no mundão Gratidão Minha princesa mudou minha cabeça Só me fez crescer Escuta só o que eu vou te dizer Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim A minha companhia A minha companhia É bom demais O meu melhor lugar sempre é você do que de mim E você é a razão da minha felicidade Não vou dizer que não sou da sua caraventade Meu amor, por favor, vem viver comigo O seu dono é o meu cabelo Abraço, meu parceiro, mancha a sonorização E você é a razão da minha felicidade E você é a razão da minha felicidade Meu amor, por favor, vem viver comigo No seu colo é o meu abrigo Abraço, meu parceiro, minha Oh, bebê Sucesso, bebê Olha que toca pisadinha Olha que toca pisadinha Olha que toca pisadinha Então É perto do meu forro da massa Olha que toca pisadinha Olha que toca pisadinha Olha que toca pisadinha Tinha-linha-linha-linha-linha-linha-linha-linha-linha-linha-linha-linha-linha-linha-linha-linha-linha-linha-linha-linha-linha-linha-linha-linha-linha-linha-linha-linha-linha-linha-linha-linha-linha-linha-linha-linha-linha-linha-linha-linha-linha-linha-linha-linha-linha-linha-linha-linha-linha-linha-linha-linha-linha-linha-linha-linha-linha-linha-linha-linha-linha-linha-linha-linha-linha-linha-linha-linha-linha-linha-linha-linha-linha-linha Toca a pisadinha, vai Toca, toca, toca a pisadinha Toca, toca, toca a pisadinha Ai, pai, porra Porra da vossa O melhor repertório do Feminino Toca a pisadinha, vai Toca, toca, toca a pisadinha Forra da vossa Ligue-tingue-tingue-tingue-tingue-tingue-tingue-tingue-tingue-tingue Juninho, lá eu tô a cabeça de... Bom, pra bater massa Pra balançar E essa aqui é pra tocar no paredão Livre a pancadão Meu parceiro de Joe Pavelu Gabiá Só toca os melhores Legenda por Sônia Ruberti